Você sabe o que é o Fragrântica? Já ouviu falar? Já usou? Já fez alguma pesquisa lá? Se você já fez, você tem certeza que você sabe usar certinho? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês alguns dos recursos do Fragrântica em formato de tutorial que você provavelmente nunca viu aqui na internet em canais de perfumaria. Então bora conferir comigo esse vídeo. Fala, Perfumotra! Tudo bem com você, né? Hilário Júnior aqui, trazendo hoje um tutorial de como usar a plataforma Fragrântica no computador. Então galera, eu vou mostrar aqui também pra celular serve, tá? É a mesma coisa. Então aqui a gente tem um site que na verdade é uma revista eletrônica de perfumaria. Só que a gente precisa ligar um alerta aqui, porque uma parte do site é uma revista com profissionais conceituados, com propriedade no assunto, colunistas da revista. E de outro lado, ele também funciona meio que como uma rede social de perfumaria, com opinião de pessoas aí leigas no assunto. Então a gente precisa ter muita cautela na hora de pesquisar. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já chega deixando o seu like, se inscreva também aqui no canal, seja mais um Perfumotra aqui no YouTube, também no nosso Instagram, arroba ou Perfumotra. E considere ainda se tornar um membro aqui no canal pra ajudar esse trabalho crescer ainda mais aqui no YouTube. Bora conferir! Bom, então aqui nós temos a plataforma. A gente tá aqui na página inicial e funciona exatamente da forma como vocês estão vendo aí. Bom, essa aqui na verdade é uma matéria de capa, que já tá falando sobre um horóscopo perfumado, isso aqui vai mudar sempre. Mas o interessante é a gente entender a estrutura da primeira página, que aqui tem a busca, que eu já vou explicar como é que funciona, e tem aqui a parte lateral. A primeira coisa que vocês precisam fazer é se cadastrar no Fragrantica. Ah, mas se eu não me cadastrar eu não vou conseguir usar? Você vai conseguir usar, mas não todos os recursos que eu vou mostrar aqui. Basicamente você vai conseguir só ver os perfumes, fazer as pesquisas, que na verdade é o principal, né galera? Então, paga? Não, não paga, tá? É um site totalmente gratuito, você pode fazer o seu cadastro, você vai fazer o seu login e você vai chegar exatamente nessa página aqui, no seu perfil, tá? Logo na página inicial. Então você vai abrir o meu perfil, E aí vai abrir o site com o seu perfil, né? O armário e o perfil. Então aqui a gente tem algumas informações, dá pra você alterar a sua foto, mas logo aqui embaixo você tem o seu armário, né? São os perfumes que você tem, que você indica pra plataforma que você tem. E dessa forma você consegue, ó, organizar toda a sua coleção. Beleza? Então aqui eu posso colocar alguns perfumes, porque essa página minha aqui tá desatualizada. Por exemplo, o Armani Code Profumo eu não tenho mais, então eu venho aqui nessa engrenagem lateral e vai aparecer, né, vai habilitar o botão de fechar, o X vermelho, que na verdade vai excluir, tá vendo? Então eu excluí porque eu já não tenho mais esse perfume. Bom, se eu quiser então adicionar, eu venho aqui na barra de busca, vou colocar aqui. Lemalhe, o Lemalhe tradicional. Adicionei, tá vendo? Então eu tiro aqui o vermelhinho da engrenagem e aí volta ao normal. Então eu adicionei o meu Lemalhe aqui. Embaixo o mecanismo é o mesmo, porém aqui é perfumes que eu quero. Então aqui tem alguns perfumes que eu ainda não conheci e tal. Alguns eu já conheci e acabei não atualizando. Então aqui você faz uma wish list pra você também não se perder. Você vai adicionando aqui os perfumes que você quer conhecer, tá bom? Embaixo perfumes que eu já tive e perfumes que eu quero testar que eu acabei não preenchendo absolutamente nada. Voltando agora pra nossa tela inicial do Fragrantica, agora nós vamos pro mecanismo de busca. Então agora eu vou... A gente vai usar esse perfume aqui, ó. O Lemalhe tradicional de Jean Paul Gaultier pra poder aprender a mexer aqui no Fragrantica. Vamos lá. Vamos começar digitando. Lê... Nem terminei de digitar. Já apareceu várias fragrâncias da linha Lemalhe. Você não precisa digitar até o final e apertar Enter porque isso não funciona, tá? Você começa a escrever o nome corretamente do perfume e já vai dando aqui as opções. Então eu já encontrei o Lemalhe aqui. Nós vamos abrir pra dar o exemplo. Aqui na página inicial do Lemalhe, a gente tem uma foto em boa resolução pra vocês conhecerem melhor o frasco. Aqui a gente tem a marca, aqui. E logo abaixo a gente tem os principais acordes. Esses principais acordes é aí que a gente começa a falar sobre a rede social que o Fragrantica é. Na verdade, isso aqui são os usuários da revista eletrônica que tem ou dizem ter, ou dizem ter sentido já o perfume. É isso que é perigoso, tá? Porque às vezes a gente não sabe se a pessoa de fato testou. Mas ela pode dar opinião aqui desde que seja cadastrada. Então as pessoas estão dizendo que as maiores nuances, os principais acordes são baunilha e aromático. E depois vem especiado fresco, lavanda, que tem bastante lavanda. Lá no finalzinho, em último caso, vem a nota de canela. Então esse aqui é um panorama geral do que você pode sentir na fragrância. Isso aqui já é muito legal. A gente vendo aqui ao lado, a gente tem também, ó, perfume que estou usando. Você pode clicar aqui pra se perfumar. Você vai literalmente colocar o perfume que você tá usando no dia. Tem que ter paciência pra fazer isso. Não vejo nenhuma utilidade, mas sim, eu tava usando hoje o 2-on-2 VIP Rosé porque eu tô testando lado a lado com o contratipo da Asa Parfums pra trazer resenha pra vocês. Logo aqui embaixo, vocês já tão vendo, ó, que tem o botão Tenho, Tive e Quero. Se você aplicar aqui o botão Tenho, ele já vai direto lá pro seu armário que eu te mostrei anteriormente como no meio das fragrâncias que você tem, tá? E no Tive e no Quero, a mesma coisa. Aqui, eu acho que eu não vou conseguir, como eu já tenho ele aqui, eu vou ter que pegar um outro exemplo pra vocês. Vamos pegar um Serjof caríssimo aí que eu nunca tive. Vamos pegar o Lira. Esse perfume aqui parece ser muito bom, galera. Se eu clicar aqui em Tenho, se eu disser que eu Tenho, vai abrir uma janela onde você pode votar, tá? Você pode falar se você ama, se você gosta, se você odeia e não gosta e tudo mais. Então, vamos supor que eu amo esse perfume. Vou botar amo aqui. Aqui são as ocasiões de uso, tá? Então, pode ser que ele seja um perfume pra noite, porque tem caramelo. Tô chutando aqui, tá, galera? Pode ser que seja um perfume, então, pro outono e pro inverno. Então, eu vou deixar meus votos aqui. Aqui, eu falo sobre a longevidade. Quanto mais longe a barrinha, é porque mais tempo ele dura na pele. Aqui, ó, eterno, há mais de 12 horas. A projeção, aí tem as projeções aqui, junto à pele, rente, sem rastro. Tem distância de uma abraçada, distância de dois metros e uma projeção que pode preencher o ambiente. E aqui, eu dou a opinião sobre o valor também, tá? Se eu achei ele com ótimo preço, preço, barato, caro, muito caro, um absurdo. Aqui, eu vou dando a minha opinião, tá? E a questão do gênero também, que eu posso falar se ele é, se eu acho ele totalmente feminino, totalmente masculino, se é exatamente unisex, ou ainda se é unisex mais feminino ou unisex mais masculino. Depois que eu voto aqui, os meus votos, eles aparecem, tá vendo? Eles aparecem aqui da forma como eu votei. Só que aí, eu vou voltar agora lá no nosso Lemalhe. Aqui, são o que as pessoas votaram, tá? Então, a grande maioria das pessoas que tem o Lemalhe, falam que amam ou gostam muito. Outros falam que não gostam, poucos falam que odeiam. E aqui, as pessoas estão relatando que o Lemalhe é um perfume para inverno, primavera, outono e noite. Alguns dizem que é para o dia, outros dizem que é para a primavera e poucos dizem que é para o verão. Então, aqui você tem as ocasiões de uso. Quando a gente desce mais um pouquinho, a gente tem uma brevíssima descrição da fragrância, tá? Não é uma resenha. Aqui está dizendo que o Lemalhe foi lançado em 1995 e o perfumista que assina a fragrância é o Francis Kirkjian. Fala um pouquinho sobre as notas. E aqui embaixo, a gente tem o perfumista, que não é apenas uma foto e um nome, é também um link. O que acontece se a gente clicar nesse link? Vamos clicar aqui. E aí, sim, a gente fala, tem um pouco da biografia do perfumista, um pouco do currículo dele, fala um pouco aí sobre a história dele, né? E para quem tem curiosidade. E o mais interessante é que aqui embaixo vai relatar todos os perfumes que esse perfumista assina, tanto individualmente ou em parceria com outro perfumista. Mas é importante falar que são todos os perfumes que tem listados aqui no Fragrante e que eu acredito que seja a grande maioria, tá? Vamos dar uma fuçada aqui, porque está tudo dividido, galera, por marca. Então, da Burberry, olha lá o que ele fez. Ele fez o Burberry Hair, ele fez o Mr. Burberry, tá? A linha Mr. Burberry, aí que legal. E tem aí todas as marcas que ele trabalhou. Olha, ele fez um da linha Cool Water, tá vendo? Alguns da Dior, fez o Miss Dior Parfum, o Dior Home Cologne, e por aí vai, né? Para a gente não gastar muito tempo aqui. Depois, descendo mais um pouco, tem as fotos do Fragrante, que, na verdade, é como se fosse um Instagramzinho aqui dentro do Fragrante. Porque aí as pessoas postam foto do perfume, né? Que está aqui na página atual. E essas fotos aqui são fotos aí, talvez, de usuários e tudo mais. E tem até premiação para essas fotos, tá? No final do ano. Aqui embaixo, a parte que mais interessa. Aqui é a pirâmide olfativa. Se você ligar esse botão aqui, Show Votes, né? Que é mostrar os votos, as pessoas vão votando, né? Em todas as notas, né? Que você vai sentindo aqui. Quando a gente analisa a pirâmide olfativa, a gente vê, então, que o Lemale, ele é um oriental fougé, né? Porque ele tem a estrutura fougé, que no caso aqui, ó, a bergamota, a lavanda, o cedro e a fava tonka. Então, ele é um fougé, mas ele não é um aromático porque ele tem o âmbar e a baunilha. Então, ele é um oriental fougé. E aqui em cima, você vai ver o âmbar fougé. Não vou entrar nessa discussão porque que oriental está se transformando em âmbar, tá? O mais importante é vocês saberem que essas notas, esses ícones, eles também têm utilidade. Ou seja, se você clicar aqui na lavanda, vai para uma segunda página, tá? Onde fala que a lavanda é aqui, no caso, do grupo das flores, né? Mas a gente sabe que ela faz parte também da família olfativa dos aromáticos. Então, aqui você tem, basicamente, todos os perfumes de lavanda. Tá, gente? Aí, o Lanouie de L'Homme. Tá vendo? Aí vai aparecendo perfumes conhecidos e outros não. O Coffee Break de Maison Margiela. Tá? Então, essa é a utilidade. E debaixo dos perfumes, você vai vendo que vai aparecendo se ele é unissex, se ele é feminino. O feminino é o rosinha, o unissex é esse mais verdinho, amarelo, não sei. E o azulzinho é o masculino. Então, aqui está a pirâmide olfativa, tá? Do perfume. Descendo mais um pouquinho, aqui vai falar um pouco sobre os perfumes da marca, né? Da marca Jean Paul Gaultier. Aqui a gente vai ter algumas notícias referentes ao Le Male, né? E aí, essas notícias são todas de colunistas daqui mesmo, da revista fragrânica. Descendo mais um pouco, a gente consegue ver aqueles votos, né? Que a gente fez a votação anteriormente. Então, a maioria das pessoas aqui está falando que a longevidade do Le Male é longa. A maioria das pessoas, ou quase que empatado, né? Falando que a projeção dele é de moderada a forte. E aqui embaixo, a gente tem a coleção de Le Male, né? Geralmente, aqui, mostra os perfumes não só da marca, mas também da mesma linha. E olha a quantidade de flunker de Le Male que existe. Não dá pra acompanhar essa coleção de Le Male, gente. É muita coisa. É surreal mesmo. Acho que é a maior linha de perfumes que tem. Logo aqui embaixo, a gente tem a questão do gênero e do valor, né? Então, a grande maioria das pessoas falam que é exclusivamente masculino. Pouquíssimas pessoas falam que é feminino e unissex, né? E o preço, aqui, a grande maioria fala que é um preço ok, não é barato e nem caro. Essa aqui é a parte mais polêmica do Fragrantica, tá? Porque aqui, você vai ver o seguinte, Le Male, com o que que ele parece? Esse perfume lembra do... E aí, eu falo mesmo, eu acho que ele parece muito com o Darling de Parfums de Marli. Então, eu já digitei Darling, ele já apareceu e eu vou adicionar. Pronto, adicionei. Agora, o Cuba Gold é uma unanimidade, né, galera? É um perfume polêmico porque é super parecido com o Le Male tradicional. Só que aí, quando a pessoa coloca, as outras, né? Os outros usuários da plataforma vêm e votam. Então, depois que o Cuba Gold foi colocado, a gente tem 1.353 votos a favor, dizendo que realmente eles se parecem e apenas 174 falando que não se parecem. Olha, pra falar que não parece, é complicado, tá? Os perfumes são idênticos. E aqui tem os outros perfumes, né, que as pessoas... Olha aí, surpreendentemente, não tô dizendo, gente, eu falei, ó, 223 agora que eu vou votar também. Acham que o Darling é super parecido com o Le Male. E é mesmo, galera. Então, eu falo que essa parte é polêmica porque eu vou ter que mostrar o Office pra vocês. O Office for Men, que é da marca do Jeremy Fragrance, né, que é o maior canal aí de perfumaria do mundo dentro do YouTube. E aí, a marca dele é o Fragrance One Office. Por que que isso aqui é super complicado? Às vezes, vocês têm que tomar cuidado porque, infelizmente, esse perfume sofreu muito hate. E aí, esse perfume lembra do... Aqui, ó, o que a galera colocou. Hannah Montana, da Disney. Perfume do Pato Donald. Desodorante Axe. Dior Sovagem. Não tem nada a ver, galera. Olha só, Sovagem e Creed Aventus. Então, sim, não tem nada a ver. A galera coloca... Graças a Deus, não é maioria, tá? Isso não é maioria. Mas tem alguns casos que as pessoas vêm... Enfim, a palavra é essa. Vêm por babaquice mesmo pra poder estragar o trabalho da pessoa. E não façam isso. Não façam isso porque isso aqui é como se fosse uma rede social. é uma comunidade de perfumes. Então, a nossa obrigação aqui é de um ajudar o outro colocando os sentimentos verdadeiros mesmo, tá? Voltando e já partindo aí pro final, pro finalmente, a gente tem aqui embaixo o campo Adicione Sua Resenha. Se pra você não é suficiente falar só de preço, falar as notas que você mais sente, você pode usar a sua criatividade e criar a sua própria resenha. Falando aí dos seus sentimentos, o que você sente, o que você sentiu quando você cheirou aquele perfume pela primeira vez. Então, assim, a criatividade aí, galera, o céu é o limite, tá? Vocês podem escrever o que vocês quiserem e colaborar, tá? Então, a galera já tá aqui falando muito sobre o perfume, escrevendo aí as resenhas. Acredito que como é um perfume clássico, muito usado, muito conhecido, esse aqui vai ter muita resenha, tem perfume que não tem nenhuma resenha ainda e você pode ser o primeiro. Vamos voltar lá para o começo para a gente falar aqui sobre o último ponto que é o seguinte, na página inicial, você pode vir aqui na aba perfumes e você coloca aqui, ó, pesquisa por notas. Isso aqui é muito importante, galera. Aqui embaixo, é, tem os filtros, eu vou tirar a fragrância compartilhada, eu vou tirar a feminina, porque eu quero que o Fragrantica me mostre os perfumes apenas masculinos que tem a nota de lavanda. Então aqui, ele já filtrou, tá vendo? Já apareceu os masculinos com nota de lavanda. Só que agora, eu quero criar um outro perfume, eu quero ver as melhores notas aí da minha vida para ver qual o Fragrantica vai me sugerir. Então, hipoteticamente aqui, tá? Não é o perfume da minha vida, mas vamos botar uma baunilha junto com essa lavanda, ó. Fava de baunilha, bora lá. Ó lá. Já começou a aparecer alguns lemales, né? Agora eu quero botar hortelã. Já fechou muito mais, tá vendo? Já apareceu o nosso lemale que a gente tá falando, agora já apareceu o elixir, já apareceu também o ultramale que tem essas notas. Agora eu vou adicionar fava tonka. Ó lá, ó. Clica na fava tonka e já filtrei, tá vendo? Então, ó, tá aparecendo aqui os perfumes. Então, galera, isso é muito bom porque vou apagando aqui, vou tirando os filtros porque eu quero pesquisar aí, poxa, será que existe um perfume masculino com nota de algodão doce? Será que existe? Masculino, vamos tentar. ó lá, já apareceu o algodão doce. Ó lá, apareceu o Blue Sugar de Acolina, apareceu um perfume da Adidas, apareceu um Feeling Sexy da Rinode, tá vendo? Então, com isso, você vai achando. Eu, quando eu tava começando a coleção, eu não conhecia essa plataforma, eu penei pra achar um perfume de chocolate, por exemplo. Eu não sabia muita coisa de perfumaria. Então, ó, eu quero lá uma nota de chocolate na perfumaria. Se eu soubesse disso antes, como que seria mais fácil? Olha quanto perfume, ó, Valentino Omo, No Limits de Philippe Plein, Individual de Montblanc, tá vendo? Olha o Crypto Mint de Thierry Mugler também. Então, essa aqui é uma forma um pouco mais fácil, aliás, muito mais fácil de você descobrir perfumes através das notas que você sabe que tem, através das notas que você deseja sentir em um perfume. Então, galera, eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa resenha, espero que ela tenha sido útil pra vocês. É uma plataforma que pode te ajudar muito a escolher algum outro perfume que você queira comprar, tá? Porque você pode ter um pouco de noção das notas, você consegue imaginar o cheiro, você consegue ver o que as pessoas estão falando do perfume que você quer comprar, mas eu sempre alerto a vocês aqui que a forma mais segura de você comprar um perfume é testando antes. Nada substitui isso, galera. Então, amostra grátis, decantes, splits, canal que tem um monte de parceiros pra você escolher, vai até uma loja, vai na loja do Boticário, vai no shopping, prova o perfume na pele, esquece esse negócio de fita olfativa, prova na pele, acompanha ali a evolução do perfume, minuto a minuto, hora atrás de hora e também acompanha a reação química que ele vai ter na sua pele. Essa é a melhor forma de você testar um perfume. Agora, se nada disso for possível, o Fragrantica tá aí pra te ajudar. Então, espero que você tenha gostado aqui da nossa resenha, do nosso primeiro tutorial aqui no canal Perfumolatra. Deixo aqui pra vocês mais um vídeo pra vocês acompanharem. Lembro sempre pra vocês que assistindo os vídeos do canal é sempre a melhor maneira de me ajudar a crescer aqui no YouTube. Muito obrigado. A gente se vê na nossa próxima resenha. E aí